Olha só gente, estou passando aqui na sua rua, venha ver, eu sou um rapaz desempregado, não tenho emprego, estou aqui pedindo ajuda de vocês, eu preciso de fazer uma cirurgia para minha filha, eu não posso trabalhar, eu sofro do coração, tenho um coração grande, então eu peço ajuda de todos vocês, uma moedinha de 50 centavos, 1 real, 5 centavos, não vai fazer falta no seu bolso minha gente, procurando me ajudar, por favor eu peço ajuda de todos vocês, não vai fazer falta no seu bolso, estou aqui com minha filha, aqui passando em sua rua, olha só, venha ver, ela tem um futuro grande na frente, eu não tenho condição para pagar a cirurgia dela, por favor minha gente, me dê ajuda, 5 centavos, estou desesperado, vou para mim meu amigo, oh graças a Deus, 1 real para ajudar aí, 1 realzinho, já serve muito, tá, eu lhe agradeço, muito obrigado, tá bom, ô senhor, estou passando aqui em sua rua para pedir ajuda de todos vocês, cocotinha, olha aí ó, já tem 1 real, tu viu aí, segura aí, só 1 real Léo, é só 1 real, tu quer mais para queimar, ele só tinha uma moeda, não dá nada, não dá para comprar nenhum bombom, a gente começou agora rapaz, só 1 real, só 1 real, rapaz, de 1 real que já deu 1 real rapaz, e Léo, pois é, tu ainda pega um pão e aí, que é rapaz, vai para lá rapaz, e Léo, que diabo é 1 real Léo, só, a gente tem que comer série de povos, eu estou morrendo aqui com esse capacete, é mesmo Léo, essa tua ideia está dando certo, 1 real Léo, para nós três, e o aluguel do carro, rapaz, a gente começou agora rapaz, a cidade é grande, rapaz, para com isso, cadê, só 1 real, ai cocotinha, mais uma vez, se a gente não ganhar aqui menos uns 3 mil reais nesse negócio aqui, nós vamos desistir, não é não cocotinha, 1 real, e você fingindo que eu estou doente, sendo que eu não estou, pois é, Léo, é o seguinte, pede 50, 50, pede 50, 50, menos de 50, tu não pega, 50, e pega 1 real, que eu não quero nada, de 1 real real, não dá para nada não, dá para pagar nem o aluguel do carro, nem a gasolina, bora, 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 50, bora, 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 pay, ba, 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 tá bom rapaz, cala a boca, vai descubrir a jogada, queridos amigos, estou passando aqui na sua rua, para pedir ajuda de todos vocês, é um pai de família, desesperado, o rapaz é o pai de família, Não pode, tô indo, tô indo, tô chegando, ô meu irmão, eu tô desesperado. Ó meu amigo, ó, um real aí, uma moeda. Não, senhor, aqui um real não serve não, um real não dá não. Não, moço, um real não, serve as 50. É, a gente quer 50. Por não, meu amigo, tá aqui os 50. Por não, tá aqui os 50. Ei, Léo, e tu vai deixar, Léo? Rapaz. Sim, e, oi? Rapaz, mas vou dizer mesmo, que coisa sem futuro, é isso mesmo, o caboclo deu 50 centavos. Vai deixar, Léo. O que é isso aí, Léo? É um real, tá juntando. E não tá aqui os 50, Léo? Mas os 50 reais não é 50 centavos, Léo. Sim, mas o homem deu 50, pediu 50. E ele deixou, papai, ele deixou. Eu não deixei, ele que chegou dando. Ele deu um real, eu pedi, não, rapaz, é 50 que eu quero. Ele pegou e deu essa moeda. Ele, Léo, desse jeito que tá indo aí, eu acho que nós vamos pedir realmente dinheiro de verdade com a cirurgia. Mas vai ser a tua cirurgia que eu vou quebrar teu olho, Léo. Nossa, para com os dados que eu tô te dirigindo aqui, correndo o risco. Correndo o risco de pegar 50 centavos, um real, isso lá é dinheiro, Léo. Só, tá no começo da cidade, entendeu? Vai que a gente acha um vereador, um prefeito aí na estrada. Te liga, repalmão. Vai lá, te toca, te toca. 50, 50, 20, 100. É. Tá bom, depois eu vou pedir 50, aí 100, aí logo. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu dou com fome. Pois vai. E deixa a gente enganar a gente de novo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não vai não, rapaz, fica na tua, que tem que ficar calado aí também, hein, cara. Vai, 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 vai. Querido. Queridos irmãos, estou passando aqui em sua rua, uma moadinha, ou 100 reais, 50 reais, um pix de 200 reais. Dão ajuda, é um pai desesperado, que não pode trabalhar, estou aqui, estou precisando de fazer uma cirurgia, e Teresina no pior, e eu não tenho condição, me ajuda aqui. O coração, eu tô com minha filha aqui, ela só tem 12 anos de idade. Ainda bem que eu tenho uma moedinha aqui, eu sempre gostei de ajudar e fazer o bem que tá precisando. Me ajude, pelo amor de Deus. Ei, moço. Eu vou encostar aqui, pois estamos aqui, pedindo a ajuda de todos. Olha, é a cocotinha, mas o Leo, 50 reais, mas que rumação é essa? 200 reais. Estamos parados, vou encostar aqui. A mamãe, a mamãe. Calma aí, rapaz, rapaz, pra tu ter um jeito, te liga aí. E agora? Tchau, calma, não chega o Nelão, te apovando não, fica. Te liga aí. Ei, picolé, panela de pressão, já estamos tudo. Panela de pressão, consertamos o fuzão. Eu aqui no carro, tem os maquinários. Eu quero saber que esse vergonha, isso é essa de vocês, doido. De quê? Doido. Na verdade, tu tá pensando o nome? Eu também, cocotinha, pega aqui. Ela tá só passando o troco aqui das panelas de pressão aqui. Troca o que é que eu penso que eu sou algum novo, ok? Vai fazer esse pescoço. Ai, abraço. Tá ficando doida, né? Que doido o quê? Calma aí, cocota. Ela só tá aqui, só... Ela tá só aqui, só recebendo o dinheiro aqui. Não, senhora. Não, senhor. A senhora tá escutando muito mal, porque eu tô gritando aqui um picolé, com certa fogão, panela de pressão, a senhora tá escutando o negócio. Ai, cocota, o que é isso, mulher? Tu não tá vendo que nós agora somos empreendedor, nós estamos trabalhando, ganhando dinheiro dos otários. É pra mim, pra tu, pra ela e pra cocotinha. E tu acha que isso tá certo? Eu penso que tu tá na roça, homem. Roça não dá mais nada pra ninguém, não. Dá agora dinheiro, ela tá enganando os outros. E quando foi que o papai foi pra roça? Olha, tu também não me entrega, porque já é demais, viu, cocotinha? Tu me respeita. Eu posso estar indo pra roça, mas eu não vou ver que eu tô preguiça. Porra, agora eu tô morta de vergonha. Vocês tirando um real, 50 centavos das pessoas que tá a ver, nem tem também. Imagina, nós tirando um real, 50 centavos, quando dá no final do dia, nós estamos cheios de dinheiro. Aí nós pegamos o aluguel do carro, pegamos a gasolina, e aí nós ficamos com trocadinho, né, cocotinha? Eu sabe, isso é coisa tua, né, Léo? Né, Zé? Tu é sem vergonha, tu não presta não, viu? E leva a menina, e tu não presta a vergonha. Ei, você resolve logo isso aí, rapaz. Resolve agora que nós vamos ganhar dinheiro. Eu vou te parar lá em casa, pra eu te resolver contigo, viu? Vambora, vambora, vambora. Ó, Zé, vai salvar pra tu. Eu te falei que esse negócio não ia dar certo. Eu te falei, por causa de 50 centavos, de um real, olha aí, ó. Nós perdemos a nossa renda, porque se tu botar a tua cara, ninguém vai dar nem 25 centavos. Quem ganha dinheiro mesmo era cocotinha. E agora lascou. Nós temos que procurar o emprego. Como é que a gente vai pagar o carro? Como é que a gente vai pagar o carro, Zé, agora? Eu não sei, porque com 2,50 não dá pra pagar nem a gasolina que nós botamos, Léo. Isso daí é muito sem futuro. Uma coisa dessa aqui, tu arruma, rapaz. Eu não quero te faixar, não, pra botar aí, te faixar aí, não. Não dá certo. E como é que eu não vou fazer agora, só pra ganhar dinheiro? Lá e vai, mulher lá, ué. Certo, não. Esse negócio vai saindo da... Vai indo bem, cara. Vai indo bem. Ui, é mesmo. Vocês são os donos da rua, é bom de vagabundo. É porque é quando você não sai da rua. Vagabundo não, nós somos trabalhador. É. Trabalhador, não é não, Léo? É, não. Um dia que vocês são trabalhador, vocês são os trabalhadores, vocês não estão aí no meio da rua, fatando, que realmente trabalha. Gente, trata de ar. E com a Maria, e tu tá trabalhando de que é? É. Tô trabalhando de entregador, tu tá vendo, não? E tu entrega pra quem é? Pro Rosilene. Rosilene abriu mesmo a lanchonete, não foi? Abriu. E eu tô trabalhando lá. Ei, não mesmo dá dinheiro ficar trabalhando, entregando as corras pros outros lá. É dinheiro. Tu ganha quanto? É cinco, é dez. Por entrega? É. Rapaz, dá dinheiro mesmo, né, Léo? Não tem que saber, bom de vagabundo. Vamos mesmo procurar trabalhar, deixa eu ir procurar fazer as minhas entregas. Os crentes tão me esperando. Ih, de barra. Tá vendo aí, Léo? Ela tá tirando cinco, dez por entrega. Imagina se ela fizer cinquenta entregas por dia, Léo. Ih, gente. Bora fazer assim? Léo, bora entregar o carro do homem. Não faz, não faz, é devolver o carro lá, só. E bora lá na Rosilene ver se ela vai um emprego pra nós também de entregador. Porra, bora lá, Zeca. Ó, não vai te dar certo, vai te dar. Tu vai pra lá, rapaz. Rapaz, cara, meu. Não, mas entrega agora, entrega a dor. Já tem até o caça-acente aqui, ó. Vixe, Zeca, onde é que foi isso aqui? Vai. Dá de ré, dá de ré, dá de ré. Vai de ré, vai de ré. Não tem carro aí não, olha aí, olha aí, olha aí. Não tem carro aí não, bora ganhar o emprego. Ah, não tem nem como. Não tem nem como. Eu só tenho uma moto. E eu não vou trocar com o Mademaria por tomar as mãos disso aí, preguiçoso igual a vocês. Vou empreender os clientes se eu colocar vocês aqui pra entregar. Não vai chegar nem hoje. Eu me li. Que é isso, Rosilene. Nós somos um bom entregador, não é não? Não, não é como cliente, não é não, Zeca? A nossa entrega vai ser muito rápida. Quando o cliente pedir, nós já estamos lá na porta entregando, não é não, Zeca? Porque nós somos entregador de verdade. Que ligeiro. A Mademaria não sabe nem trabalhar, não sabe mal andar de moto. Ela quase caiu ali com o caixa e com tudo bem ali. Agora, nesse exato momento, nós estamos agora ali, ó. Foi, foi, foi. Tá vendo? Não pode é? Foi. Tá vendo e aí? Eu não já falei pra vocês que a minha entregadora é a Mademaria. Ela é oficial. Eu só trocaria ela se ela adoecesse ou morresse. Enquanto isso, eu não troco. Menino, você quer saber? Deixa eu trabalhar. Você não tem mais vida aqui. Mas tá bom. Vamos embora. Tá bom. Você quer? Você deu dois personagens bons. Tu vai te arrepender. Tu vai ver. Nós arrumamos só lá em casa. Nós somos mais de 10 pessoas. Nós já compreendeu tudo. Agora, tu não joga, Léo. Esses maribondos são daqueles que deixam a gente todo inchado. A gente fica até com febre. Rapaz, ali já tem mel lá. Não joga, Léo. É maribondo de peixe. Eles correm atrás da gente. A gente entra dentro de água. Eu vou botar pra botar pro passarinho. Lá vem a comadre Maria. Lá vem a comadre Maria de mão. Ei, Léo. Eu tive uma ideia, Léo. Eu já sei como é que a gente consegue um emprego no lugar da comadre Maria. A gente toma o emprego dela. Lá vem ela. Eu sei como é que nós faz. Nós faz o quê? Olha, não te preocupa não. Deixa ela vir. Quando ela chegar aqui, Léo, nós engana ela pra ela ficar debaixo da caixa de maribondo. Aí nós joga aqui, ó. Tá? Aí os maribondos vão se espalhar. Aí nós filma. Aí nós mostra pra Rosilene. Dizer que em vez dela tá trabalhando, ela tá aí brincando dentro do mato. Tá vendo como eu sou esperto? É mesmo. Deixa ela vir. Pio, pio. Vamos embora, vamos embora. Calma só, arrastei, arrastei já, porque tá na tua hora. Uh, cai, cai, tu viu? Ó, vai, vai, vai. Rapaz, você não tem o que fazer. Vão devagar, o que vocês tão fazendo aí? Vão procurar o que fazer. Tu nem sabe, só foi um avião, não foi? Tá assim, gente, pra ali, ó. Pra ali, jogou um cadinota de 50 reais. Caiu um monte ali naqueles espinhos, nós tão com medo de buscar. Você, gente, você preguiçou, são o metrô. Lá de baixo, olha. Lá de baixo, olha. Lá de baixo, olha. Mas, rapaz, eu nunca pensei que a comadre Maria era irresponsável desse tanto, meu Deus do céu, meus clientes. Tá vendo aí? Ela, em vez de entregar, fica pulando, brincando, dançando, dedo, marco. É, enquanto ela rebrincar, aí vai que passou e leva a moto, todas as coisas. Leva a moto, leva todas as coisas. É, não vai pagar, né? É, o cliente fica esperando, né, não, Léo? Bem que nós avisamos, isso daí é pra quem tem responsabilidade. Né, não, Léo? Nós dois aqui, ó. É. Nós dois somos dois amigos separados, né, não, Léo? Tudo que a gente faz é junto. Juntos. É. Ah, pois a partir de hoje eu não quero mais nem saber de comadre Maria. Agora eu quero é vocês. Vocês vão ser a imagem da minha empresa, os entregadores. Beleza demais, viu, Tom? Contratado, viu? Conto com vocês, viu? Agora com vocês. Pode deixar com nós. Na hora que tiver entrega, chama nós. Nós estamos bem aqui na frente esperando. Mas agora somos entregadores. Perdi meu emprego, mas aquele badirubu eles vão me pagar. Eu tô desempregada, mas vão me pagar. Vamos ver. Tá vendo, Léo? Nós já conseguimos três entregas. Já foi 15 reais se tivesse aquele carro. Mas tá dividido certinho. Mais um, viu? Mais um, tá vendo? Pra quem é isso aí? Lá pra venda do campo, viu? Você sabe onde é o endereço? Sei, sei. Ah, tá, viu? Venda do colega, viu? O que é isso? É um hambúrguer. É um hambúrguer da venda do campo. Pode deixar aqui nós aqui, ó. Cuidado, viu? Gente, lá é muito exigente, viu? Não se preocupe. É o meio de fixo. Bota aqui o seu motorista. Tá, pode deixar. Eita, serviço bom, mas sim, pode. Como é que bota isso aqui, não? É assim, não, né? Tá bem pra ruim aí, pessoal. Vou pra trabalhar pra mim. Acha lá desse. Aí, ó. É dinheiro, só hoje. Ah, foi 15 pontos. Bora. Isso, bora, bora. Bora que a mulher tem pressa. Eita, ganhamos com o emprego da Comadre Maria. Tô, né? Será que no dia de domingo ela tem que prestar moto pra nós? Vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha aí, Léo, olha aí, Léo. Ui! Espera aí, Léo. Espera aí. Espera aí, Zé. Ui, ó. Olha, Léo, tem mais aqui, Léo. Deixa a força que tem. Espera aí, Zé. Olha aí, Zé. É mesmo, Zé. Aqui, ó. É, Léo. É, colheu lá na frente, Zé. Lá na frente. Olha aí, Zé. Aqui, Zé. Eu vou pegar. Ah, eu não posso. Tem mais, Léo. Tem mais. Olha aí, Zé, ué. Olha o tanto que ainda tem, Zé, ué. É, cara. Aqui, Léo. E aí, Zé. Ah, não. Hum. É doido, Zé, quase que abre o meu prazo. Foi doido aí. Foi isso aí. Reparte aí, Zé. Foi nós dois que vimos, Zé. Foi mel com bebo. Foi bota fé mesmo. Ei, bora entregar logo o hambúrguer da dona Maroca. Porque, tu sabe, a velha do cão quando tá com fome, ainda mais agora que nós estamos empregados. Bora, bora entregar logo o nosso bebo. Isso, na hora dessa rata feia foi espelha, põe-me espelha aí. É doido, e esse, Maio, tá vendo? Trabalhar é bom. Ah, bata, é doido. Quem trabalha com honestidade acha até dinheiro. Bora, é doido. 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 Vai que nós acha mais dinheiro. É doido, é doido. Depois de mal, o cara fica andando de moto, né, Zé? E a comadre marinha pestando. Perdeu. A comadre marinha é muito saudária. É bem ali que ela mora. Perdeu ela. É aí, olha. Olha, deu certinho aí, Maio. Eu pensei que meu hambúrguer não vinha mais. A gente disse que ela estava morrendo de fome, velho, do cão. Nós somos trabalhador, nós entrega tudo aí na hora. Quentinho na hora. Quentinho, do jeito que a senhora gosta. Do jeito que a senhora gosta. Aqui, ó. Até que, enfim, dois vagabundos trabalhando. Tira ali, tira aí, tira aí. Vagabundos não, nós somos trabalhadores. Nós entregamos o lanche. É na hora. Deixa. Lanchinho quentinho. Diretamente lá da lanchada da Rosilene, né? Aí, ó. Quentinho. Esse daqui chega a estar quente, ó. Esse está quente. Ó, quentinho. Rapaz, está quentinho mesmo. Não, deixa eu ver. Esse está gostoso. Meu cheiro, viu? É da hora isso. É? É. O melhor lanche da cidade. A senhora vai gostar. Fica com água na boca. Aí vai dar água na boca. Quentinho, quentinho. Pode abrir, pode comer. Esqueceu o refrigerante. Não foi, tivesse pedido o refrigerante. Já vindo. Pois é. É pique só no dinheiro. Não, eu não posso tomar refrigerante não. Eu vou comer mesmo esse hambúrguer azul. É pique só no dinheiro, pergunta. É no pique só no dinheiro. E o pague é no dinheiro. Não é no pique não. Não tem problema não. Abre e pague. É pôde. Pode, só está falando que o lanche, esse hambúrguer gostoso e maravilhoso, que foi feito com carinho para a senhora, dizendo que está pôde. É, e bastante queijo, do jeito que a senhora gosta, não é não? Urubu, isso aqui é para tua mãe comer, vagabunda. Não tem hambúrguer não, está vendo? Está vendo como essa velha é esse gente? Eu não disse que eu ia falar de um hambúrguer não, rapaz. Tu me respeita, urubu? Ai, tá aí, urubu, viu? Me respeita. Isso é bosta de churrito. Eita, Léo. Me respeita, pô, Zé. Pera aí, velho. Ai, velho. Pera.